Eu queria agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, eu sou daqui, insisto em fazer parte da vida da cidade, então estou muito contente de estar aqui, eu vivia cobrando esse convite para o dia da poesia, e finalmente ele veio, e veio quando justamente o golpe de 64 faz 50 anos. São essas coincidências da vida que dão um certo, melhoram a inteligência quando arma. Eu tinha sete anos, eu vou ler um texto. Eu tinha sete anos e estava pronta para a poesia. De repente o mundo se fez estranhamento, e essa é a condição sine qua non da poesia, o estranhamento. Por isso que se pode dizer que a poesia faz fronteira entre a linguagem e a natureza. A poesia me veio junto com o golpe, talvez pelo caráter intraduzível da experiência. Eduardo me disse, o tema este ano é poesia marginal. Fiquei pensando, pensando e me dei conta de que toda poesia é marginal. Marginal porque faz margem a linguagem. A poesia guarda a atenção das fronteiras da língua. Por um triz ela tomba no ensondável silêncio das coisas, vale dizer, da natureza. A poesia é beira, impronunciável, intransmissível. E esse mistério indizível para mim tomou a forma de um número. 1964. Aí a Luísa Alves botou meu pai na cadeia e pouco depois minha tia amada, guerreira no amor e na política. Aquilo foi um horror. Aos sete anos senti minha família me ser arrancada e eu fiquei muda. Chegamos ao Rio de Janeiro e na escola pública, depois da escola doméstica, as crianças me atazanavam a vida por causa do meu sotaque nordestino. A solução que eu encontrei foi não falar mais, mas escrever. Fazia redações e entregava para a professora. Descobri que a escrita não tem sotaque, tem estilo. Descobri o meu lugar no mundo, nem Natal, nem Rio de Janeiro, uma escrita. Dito isso, gostaria de me demorar nessa ideia de que toda poesia é marginal. Toda poesia é marginal no que se refere à linguagem, no que se refere à relação entre a poesia e a língua na qual o poema se inventa. O poema é a margem, é o ponto mais cru da linguagem. O poema localiza a letra e faz dela fronteira. Rastro da morte na vida, a letra faz barreira ao tempo. A letra é o que há de eternidade no corpo da palavra e no ritmo da fala. A letra é como um vírus, circula entre dois reinos, mineral e vegetal. Por isso digo que a letra circula entre a vida e a morte. Alguns amigos dão conselhos. Escreve uma coisa mais leve, você é muito séria. Não reconheço, a felicidade não me pega. Esse conforto burguês não me interessa. Já a alegria é diferente. E o sofrimento que seja bem sofredor para ser vital. Só faz medo, água rasa. E Deus se vier que vem armado.